Música 6h16 estamos ao vivo de volta no 6 horas notícias um presidiário que cumpria a pena no regime semiaberto morreu depois de ser alvejado a tiros lá na cachoeirinha bairro da zona sul a vítima tinha acabado de sair da quadra de uma escola onde jogava futebol uma mãe em choque mas consciente do motivo pelo qual o filho foi assassinado a execução foi no fim da tarde desta quinta-feira nesta rua da cachoeirinha na zona sul de Manaus a vítima estava jogando bola naquela quadra daquela escola estadual tinha acabado de terminar a partida e descia aqui a rua Manicoré a caminho de casa quando chegou exatamente ali naquele ponto os assassinos já o esperavam desceram de um veículo branco e em seguida já dispararam pelo menos 3 vezes contra o rapaz um tiro atingiu certeiro a cabeça do jovem e os outros dois a região das costas Vitor Matheus Prata da Silva tinha 20 anos ele era presidiário do Semi Aberto pelo crime de tráfico de drogas foi preso ainda este ano o rapaz ainda tentou fugir ao ver os assassinos se aproximando dele em razão disso um dos disparos acertou a frente desta casa mais uma vez mais um crime motivado pelo tráfico de drogas e já começamos as diligências para a investigação desse crime levantamos já câmeras de vídeo, testemunhas aqui do local e conversa com familiares, começamos a traçar o perfil da vítima e chega-se à conclusão que a motivação é em virtude de acerto de contos é em virtude do tráfico de drogas as imagens das câmeras de segurança devem auxiliar a polícia na identificação dos autores do homicídio a droga acaba com a vida das famílias agora eu vou falar de um crime, mais um crime de pedofilia que revolta, né minha gente um homem de 29 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de apenas 13 anos de idade essa vítima é exenteada dele foi o próprio suspeito que revelou os estupros em mensagens de textos enviados à mãe da garota que era vítima de violência doméstica o estupro de vulnerável só veio à tona após o próprio autor num misto aí de violência doméstica e crime de abuso sexual contra a enteada ele ameaçou a esposa após o término do relacionamento o relacionamento do casal durou apenas um ano e nesse um ano ele abusava sexualmente da enteada entre os 12 e 13 anos de idade o crime sexual aconteceu durante o período de relacionamento do homem com a mãe da garota que por medo não revelava os abusos do padrasto com relação à enteada acabou vindo à tona realmente após o fim do relacionamento o homem é estoquista e foi preso em um estabelecimento comercial no centro da cidade ele será encaminhado ao centro de detenção provisória masculino e responderá por estupro de vulnerável aí você pensa bem antes de colocar um homem na sua casa principalmente quando você tem filha mulher não é a primeira vez e com certeza infelizmente não vai ser a última que a gente vai mostrar esse tipo de caso de violência dentro de casa então é bom que as mulheres fiquem atentas um bandido morreu e outro ficou ferido ao trocar tiros com a polícia dessa vez foi lá na zona norte da capital durante um assalto outros três criminosos foram presos suspeitos de formar uma quadrilha responsável pela prática de vários roubos aqui na nossa capital quem testemunhou o tiroteio na avenida Camapuã na zona norte de Manaus não esquece o momento de terror foi desesperador foi desesperador, muito a gente vê a polícia, os ladrões correndo a gente não sabe nem o que fazer na verdade porque esses rapazes aí não tem pena nem de si mesmo imagine do seu próximo foi muito tiro? foi foi na base de cinco, seis tiros fora o que a polícia deu que eles deram lá em cima e o que a polícia matou o rapaz aqui na frente da minha casa na frente do meu filho o sangue marcou o local exato onde dois criminosos caíram depois de serem alvejados o intuito dos bandidos era assaltar aquele posto do Sinetran ali só que na hora ele estava fechado para não dar viagem perdida os bandidos resolveram descer aqui por essa passarela e cometer um arrastão levando diversos pertences das vítimas foi o momento em que a polícia reagiu houve troca de tiros e dois criminosos foram baleados os dois foram socorridos pelos policiais civis e levados ao hospital Platão Araújo na região leste um deles não resistiu aos ferimentos já o segundo foi medicado e levado até a delegacia onde se juntou com os outros três presos da ação a delegacia de roubos e furtos e defraudações estava já monitorando uma quadrilha que realizava roubos nas imediações ali da zona leste do lado do produtor e hoje eles tiveram informação que iam realizar um roubo no guichê do Sinetran e no momento que eles estavam sendo monitorados eles foram surpreendidos por investigadores da delegacia especializada além dos armamentos a polícia também apreendeu duas motocicletas usadas pelos criminosos eles foram indiciados por porte legal e organização criminosa eu vou com mais ocorrências policiais dessa vez ao vivo novamente com a Bárbara Mitoso bota ela na tela pra mim olá Bárbara olha só Mariana a gente volta a falar das ocorrências policiais só que agora da capital amazonense na zona leste da capital um homem foi preso depois de agredir e ameaçar a namorada o Talisson da Silva de 18 anos ele é suspeito inclusive de integrar uma facção criminosa policiais da ROCAM informaram que ele estava com essa espingarda calibre 12 que seria utilizada para tomar territórios rivais inclusive Mariana agora na zona norte da capital um casal foi espancado pela população eles eram suspeitos de roubarem uma motocicleta na comunidade Fazendinha na rua dos Curióis no bairro Nossa Senhora de Fátima eles foram atendidos pelo serviço de atendimento móvel e levados até o hospital a identidade deles não foi revelada segundo a polícia Mariana não tem nenhum indício de eles terem cometido esse crime por isso eles não vão ser denunciados e a gente acompanhou ontem Mariana a apresentação de um taxista que é suspeito de praticar vários furtos pela cidade agora o que ele fazia ele e um comparsa usavam um dispositivo para poder desativar para poder inibir que as pessoas pudessem ativar o seu alarme do carro então eles aproveitavam esse momento é o que vocês vão acompanhar agora a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança de um supermercado no bairro Ponta Negra o taxista fica dentro do veículo no estacionamento esperando a oportunidade de agir quando um homem de 49 anos estaciona seu veículo os homens acionam o dispositivo Chapolin fazendo com que o alarme e a trava do carro não sejam acionados a vítima não percebe o golpe porque a pessoa se afastou acionou o carro não travou por causa do dispositivo da vamos dizer assim uma engenhoca eletrônica que eles que eles têm em mãos e aí ficou fácil para eles um dos suspeitos de praticar o crime é Reinaldo Santos Sarmento de 33 anos ele afirma ter sido apenas o motorista pois precisava pagar o aluguel do táxi eu precisava do dinheiro eu peguei de 150 reais o taxista foi preso depois que a polícia civil conseguiu identificar o veículo usado no crime registrado por câmeras de segurança na ocasião Reinaldo e Alisson furtaram dois notebooks e cerca de 3 mil reais em espécie o outro suspeito identificado como Alisson Araújo Gama de 33 anos está foragido olha só Mariana tem que ter um cuidado como o delegado mesmo falou para todos nós que tem que verificar se realmente o seu carro está trancado volto com você Mariana eu sempre verifico viu Bárbara muito obrigada daqui a pouco eu volto com você com mais informações três pessoas ficaram feridas em um tiroteio lá no Vila da Prata bairro da Zona Oeste de Manaus os atiradores estavam armados com pistolas na rua do ataque a lei do silêncio ninguém quis comentar o caso na casa onde uma das vítimas tentou se esconder o rastro de sangue os estojos de pistola 380 ficaram jogados por onde as vítimas passaram os atiradores chegaram em um carro modelo Fiesta branco e pararam exatamente nesse ponto aqui da rua Guarani no momento três homens conversavam aqui em frente a esta casa e eles os criminosos começaram a atirar contra esses três homens uma das vítimas tentou correr para dentro da casa e foi alvejada já os outros dois homens tentaram fugir um por esta rua aqui na frente e lá ele também foi baleado e o outro tentou fugir a pé o tiroteio foi tão intenso que até os veículos que estavam estacionados na rua foram atingidos pelos tiros dos criminosos os baleados foram socorridos pelos próprios populares que os levaram até esta base do SAMU na compensa Francisco Isaías Oliveira dos Santos o Gigi foi atingido no braço e testículo Cláudio Rangel Macedo de Lima de 23 anos foi baleado no abdômen os dois deram entrada no hospital 28 de agosto onde seguem internados já o terceiro homem foi identificado apenas como Ney e também responde pelo apelido de Macarrão os paramédicos do SAMU não souberam precisar em qual unidade hospitalar ele foi socorrido segundo familiares nenhum deles corre risco de morte o tiroteio vai ser investigado pela polícia civil mas de antemão as autoridades já o associam ao tráfico de drogas da região 6h27 bota meus telespectadores na tela pra mim ver quem é que tá comigo nessa sexta-feira assistindo 6 horas notícias quem é essa família linda hein Manu a Letícia a Luana e o Paizão na Cidade Nova com um banquete pra me fazer inveja né tudo bem eu tô com inveja mas daqui a pouco eu tomo um café da manhã aqui também no estúdio viu um beijo pra vocês o Flávio do Amazonino Mendes ligadinho também um beijo Flávio obrigada pela companhia viu quem é esse garotinho é a Tiziane do Petrópolis é isso com um saco de pão pra me fazer inveja hoje eles estão demais hein Manu que princesa Isabelle lá do Mauazinho toda de rosa nessa sexta-feira um beijo meu amor o Jonathan do Zumbi com o Lourinho ali do lado gostei desse sorriso gostoso um beijo pra você Jonathan como é o nome dele? Dani Velton do Jorge Teixeira comigo de fundo gostei da foto hein Dani um beijo pra você Alexandre belezinha pra você aí no Jorge Teixeira né só os cachinhos lindos de anjo um beijo pra você o Jair Rebello e o Luiz Henrique de onde eles são Manu? do Lírio do Vale é aniversário do Jair então um beijo pro Jair muita saúde muitas felicidades obrigada por começar esse dia tão especial hoje com a gente agora são 6 horas e quase 29 minutos você continua mandando suas fotos que a gente vai mostrar aqui no decorrer do programa e eu já chamo a atenção dos motoristas que passam ali pelo Bolevar Alvaro Maia a gente vai com imagens ao vivo do Bolevar por enquanto o trânsito bem tranquilo por lá viu gente já dá pra sair de casa agora não sai daí não que a gente volta já